Seja bem-vindo ao canal do Youtube Costa Berranteiro E hoje nós vamos fazer uma piola de riador feito de cordinha de seda O trem é bem bruto, sistemático e além disso nós vamos ver se funciona Vamos ver se vai funcionar porque o trem é bem feito e parece que é durável, dura pra caramba Porque nós faz de saco de cebola e a galera estava reclamando Nossa, não está aguentando muito, não sei o que E a cordinha de seda, vocês sabem, seda é um trem bem firme, bem debochado Então vamos lá, vamos dar início aí de como fazer piola de riador de cordinha de seda, bora lá Aqui no caso eu comprei uma cordinha de 5mm, uma cordinha de 5mm, ó Muito bruta, debochada Aqui eu deixei aqui uns 20cm Fiz, voltei ela, deixei uns 20cm E cortar com a tesoura Cortei com a tesoura e tal Você entendeu? O que acontece? Essa daqui é uma cordinha de 5mm Dentro dela galera, ó Dentro dela tem outra cordinha de seda, ó Você tira essa cordinha aqui Você pega o canivete Da marca tradição das antigas Show de bola E você faz um corte no meio da piola No meio do coxado, quer dizer No meio do coxado Isso daqui é um coxado E além disso galera, quem fazer uma frase bem debochada Com a palavra tradição das antigas Nós vamos enviar esse coxado O coxado Nós vamos enviar o coxado de presente pro povo Pra quem fazer a melhor frase aí Que nós vamos ver com a equipe aqui Quem que vai ser escolhido Então vai ser enviado esse coxado pelos correios Bora lá agora colocar A piola de cordinha de seda Depois que você fez o corte aqui, ó No meio Você abre um pouquinho aqui, ó Abriu um pouquinho Esse daqui eu fiz com canivete Você faz com canivete Você abre aqui, ó Está ali coisa Aí você junta as duas pontas Você juntou as duas pontas, galera Eu recomendo dar um nó Você vem aqui, ó Você vem aqui Dá um nó Está ali coisa Ó Aqui, ó Depois você dá outro nó aqui E fechou Porque o que acontece Depois que você estralar Rapaz, daqui Fica um nó tão bem bruto, véi O treino não desata de jeito nenhum Aqui, ó Aí se você quiser Você dá até três nó Vai ficar assim, ó Vai ficar assim Aí o que acontece Aqui, ó Eu já corto Mais ou menos aqui, ó E deixo assim, ó Tudo por igual, galera Agora vamos ver se estrala Bora lá Vamos ver se estoura Se funciona mesmo Essa piola Feita de cordinha de seda Bora lá É bem bruto Vamos ver Agora vai estralar para trás Batei um reador para trás Agora Bora bater reador para frente Vamos ver Vamos ver o estado da piola Vamos ver como é que ficou a piola É, gente Pelo jeito está intacta o negócio Eu acho que aguenta mais Agora eu vou afastar Que eu vou rodar o reador O que acontece Aqui é um cabo entalhado Aqui é uma corrente de cinco milímetros e meio Aqui é uma corrente de quatro e meio Dois metros de corrente E um metro de coxado E vamos continuar estralando, hein Batei um reador para trás Batei um reador para frente Vai ter outro para frente Vamos Opa Vou dar uma rodada E aqui, bora Agora O que nós vamos fazer? Nós vamos estralar um chapéu É, galera E está eu e o Pedro aqui O Pedro vai segurar esse chapéu aqui Que nós vamos ver Que o reador A pancada do reador faz no chapéu, hein E bora fazer o teste, Pedrão? Bora Então vamos lá Manda um abraço para a galera lá, Pedro Um abraço para a turma aí Que assiste o canal do Costa Berranpeiro Tamo junto Bora lá Manda um abraço lá, Maria Amar Aê Ô pai, deixa eu tentar Vai, deixa eu tentar É, galera Pegou no chapéu aqui Foi bem bruto Bem debochado Então olha o estado Que o chapéu ficou Olha o estado Que o chapéu ficou Estralando o reador Então O que você achou? É melhor Saco de cebola Ou de seda? Bom Deixa seu comentário aqui Deixa uma frase Bracana Sobre a palavra Tradição Ou a frase Tradição das antigas Uma frase bacana Que você acha Que estará concorrendo A esse coxado Galera Qualquer parte do nosso Brasil Nós vai estar enviando Então fica essa dica De como fazer Uma piola de reador De cordinha de seda E pelo jeito Pelo meu ponto de vista Eu acho que aguenta Melhor do que o saco de cebola Tá bom? Um grande abraço E o toque do berrano Um grande abraço Um grande abraço Obrigado.